Olha E só deixou saudades Você faz parte da felicidade Que o meu coração sonhou em ver Olha, você parece fruto proibido Faço de tudo pra ficar contigo Mas sempre estou distante de você Olha, eu tenho tanto pra dizer, querida Você é mágico e o amor é minha vida E sem você não sei como viver É uma saudade bem aqui no peito Eu não consigo nem dormir direito Ai como é chata essa solidão Meu amor, tô sentindo que é paixão É que eu preciso ficar do teu lado Queria tanto ser teu namorado Meu bem, eu ando meio preocupado Eu tô sentindo que é paixão Mas eu só sei te dizer É tão grande o querer Bem maior que uma louca emoção Mas o que vou fazer? Onde anda você que roubou esse meu coração? Olha, vê se liga, vem me dar um beijo Tô precisando matar meu desejo Porque sou louco por você Olha, você chegou e só deixou saudades Você faz parte da felicidade Que o meu coração sonhou em ter É uma saudade bem aqui no peito Eu não consigo nem dormir direito Ai como é chata essa solidão Meu amor, tô sentindo que é paixão É que eu preciso ficar do teu lado Queria tanto ser teu namorado Meu bem, eu ando meio preocupado Eu tô sentindo que é paixão Mas eu só sei te dizer É tão grande o querer Bem maior que uma louca emoção Mas o que vou fazer? Onde anda você que roubou esse meu coração? É uma saudade bem aqui no peito Eu não consigo nem dormir direito Ai como é chata essa solidão Meu amor, tô sentindo que é paixão É que eu preciso ficar do teu lado Queria tanto ser teu namorado Meu bem, eu ando meio preocupado Eu tô sentindo que é paixão É uma saudade bem aqui no peito